Se confessarmos nossos pecados, Ele feia os justos para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a imundícia. Presta atenção nisso, só fica imunda a pessoa que quer. Tem que ser verdadeiro, porque também se estiver brincando com Deus, um dia não vai funcionar. Você diga assim, Senhor, eu acabei de errar, eu lamento, mas o segundo seguinte, me recupera. Aí Deus vai te dar uma costazinha na palavra, que você vai aprender para não fazer mais isso. Poxa, eu não devia ter feito isso. Que loucura, esse prazer sujo, eu troquei minha salvação. E se eu morro naquela hora? Queridos, da maneira que nós morremos, vamos ficar para sempre. Morreu salvo, salvo para sempre. Morreu perdido, perdido para sempre. Não deixe nunca para amanhã aquilo que você pode fazer hoje de se acertar com Cristo. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto